Fala gurias, aqui é a Ana Guerin do Insta Vagina Sem Neuro e hoje eu tô aqui no Valenbar pra fazer uma palestra e aproveitando os minutos antes, a gente vai esclarecer algumas dúvidas de algumas seguidoras. Então chegou a dúvida da Marina por aqui. Não sei a diferença de gozar e orgasmo. Nem sei se já tive um. Help Aninha! Ai meu Deus! Essa é uma dúvida que chega toda semana. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender que pra gente ter um orgasmo, pra ter satisfação, não precisa ter saída de nenhum líquido extra durante o orgasmo. Claro que é super esperado o momento da lubrificação, onde a vagina fica bem deslizante pra conseguir se masturbar e ter penetração sem sentir nenhum tipo de desconforto. Mas no momento do orgasmo, da tremedeira, não precisa ejetar nenhuma espécie de líquido. Esse é o ponto principal que faz muitas mulheres se encanarem com a diferença entre gozar e ter um orgasmo. Então, eu sempre digo, ui, gozei! Mas é um gozeiro de tipo, tive um orgasmo, tive prazer. Porque são raras as mulheres que vão ter alguma saída extra de líquido durante o orgasmo, que a gente chama de squirting ou ejaculação feminina. Não é algo que se treina, é algo que algumas mulheres com mais tendência a hormônios masculinos no corpo, são mais capazes de produzir. Então, o primeiro ponto é se desencanar, desneurotizar. O orgasmo, ele é uma tremedeira boa, uma contração que dura cerca de 5 a 7 segundos, seguido de uma onda de relaxamento. Então, desencana aí, não precisa te preocupar com nenhuma saída de líquido. E se sair líquido por aí, tá tudo certo, também não te encana com isso. O importante é você estar feliz, estar satisfeita e principalmente é ter satisfação sexual. Antes mesmo do orgasmo, a gente tem que estar preocupada com satisfação. Se tu fica durante a relação sexual se preocupando porque não vai gozar, porque não vai ter um orgasmo, aí a satisfação sexual não vem. Isso com certeza vai bloquear todo o nosso processo de excitação. Então, o ponto principal, minha principal dica com certeza é relaxa e goza. Não deixa de te inscrever aqui no canal porque toda semana tem vídeo novo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho